A presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputada Iracema Vale, participou do lançamento do programa Conecta BR, medida do Ministério das Comunicações que busca melhoria dos serviços de telefonia móvel em todo o país e surgiu após solicitações dos deputados estaduais maranhenses. A Assembleia deu o pontapé inicial, porque foi através da Assembleia que foi originada essa demanda da reclamação dos usuários, da reclamação da população do Maranhão. Foi se levantado 60 pontos, nós montamos uma comissão, teve o deputado Neto Evangelista à frente e chegamos a ir ao Ministério, levar essa demanda, o ministro prontamente criou este programa de blitz para monitorar e para exigir uma qualidade melhor do serviço. Esteve na Assembleia dando esse retorno e hoje é que é fruto desse trabalho conjunto, coletivo, da reclamação do povo, do empenho da Assembleia, da sugestão da Assembleia, da acolhida e do trabalho do ministro Juscelino e do ministro das Comunicações do Brasil. A comitiva acompanhou o ministro nos testes feitos pelos técnicos para verificar a qualidade da conexão. Também participaram da solenidade representantes das operadoras de telefonia, Câmara Municipal, deputados da bancada federal e os deputados estaduais Antônio Pereira e Neto Evangelista. A Assembleia deu o pontapé inicial para que esse momento pudesse acontecer. Nós fomos até o ministro Juscelino com uma comitiva de parlamentares, levando justamente a reclamação dos consumidores da cidade, da ilha de São Luís. Após isso, o ministro pediu que fossem levantados pontos, aqueles pontos de sombra, aqueles pontos onde a pessoa está usando o seu telefone e de repente o sinal cai, para que pudesse ser criado um programa. E isso que ele fez, criou um programa, hoje é um programa nacional, que dá o início aqui em São Luís, para justamente estar medindo a qualidade do sinal e obviamente dando um prazo para que as operadoras possam melhorar a qualidade desse sinal, para que os consumidores tenham, enfim, uma telefonia móvel de qualidade. Os resultados das medições realizadas pelos técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, farão parte de um relatório, encaminhado também aos órgãos de fiscalização estaduais e às próprias operadoras. O PROCON vem participar dessa Blitz como órgão colaborativo também, que faz parte das fiscalizações, tem o poder de polícia e investiga também essa área, que é a questão da telefonia, o serviço de qualidade. A gente já vem fazendo um trabalho bem minucioso, de investigação e já aplicamos inclusive multas em algumas operadoras justamente pela falha na prestação de serviço, a qualidade do sinal prestado aqui na capital e no interior do estado. E a Blitz vem justamente também para embasar ainda mais os dados que a gente já tem dentro do PROCON. Eles vão nos fornecer esse relatório e a gente também vai a partir deles nos debruçar para garantir por meio do PROCON qualidade também. Vamos sair com relatório em até 30 dias e aí vamos enviar esse relatório ao Ministério das Comunicações, à Assembleia Legislativa que demandou a Anatel sobre esse trabalho. E aí vai depender muito do resultado, mas assim, possivelmente a gente firmar um plano de ação com as prestadoras para a melhoria do serviço e dependendo da situação que seja, o Ministério das Comunicações pode também definir alguma política pública para incentivar também a melhoria da cobertura aqui na cidade. São Luís foi a primeira cidade do país a receber a Blitz, realizada em três pontos, na Avenida Litorânea, em frente à UPA do Batanga e também no Terminal de Integração da Coab. A estimativa é de que ainda esse ano a ação deve chegar a Cuiabá e João Pessoa. O pontapé inicial é uma política pública, um programa de governo que vai impactar na vida do cidadão, no dia a dia do cidadão. E essa Blitz da telefonia móvel busca justamente isso. Esse programa nasceu de demanda da sociedade, onde nós enxergamos o impacto que isso hoje representa na vida dos brasileiros e buscamos através do Conecta BR, desse programa nacional da qualidade da telefonia móvel, justamente criar as condições para que as operadoras que prestam o serviço levam um serviço de melhor qualidade para a população.